Olá, sou José Filho Anjo, Sommelier, e seja bem-vindo a mais um quadro Canal do Sommelier. Hoje irei falar sobre vinhos para iniciantes. A principal dificuldade da pessoa quando está iniciando no mundo do vinho são os taninos, que é aquela sensação de aspereza na boca, igual quando a gente come banana verde, caju verde, seca a boca, e essa sensação acaba incomodando as pessoas. Vou dar dicas de vinhos que não vai ter essa sensação de adstringência na boca. A gente vai começar pelos espumantes. Os espumantes geralmente tem os brut, os demissec e os moscatéis. Hoje eu vou falar do demissec, que é um vinho que fica intermediário ao brut e ao moscatel. Tem o residual de açúcar e aí essa sensação de aspereza não vai aparecer. Vai ser fácil a degustação, você vai adorar o vinho. Os vinhos brancos também não têm essa característica do tanino. São sempre leves, bem aromáticos e fáceis de degustar. Consuma sempre bem gelado, que aí você não vai ter essa sensação de tanino. Os vinhos rosados também têm essa característica de não ter taninos. Eles aqui já estão quase indo para o tinto. Característica de branco e uma leve característica de tinto, mas também sem a presença dos taninos. Já nos tintos, eu vou dar ênfase para uvas tintas que têm menos característica de tanino. A gente vai falar do Pinot Noir, que é uma uva da Borgonha, muito leve, fácil, aromática. O Tempranilo também na Espanha é um vinho que dá vinhos encorpados, mas também tem tempranilos jovens, macios e fáceis de degustar. Na Argentina, tem uma uva chamada Bonarda, que ela é bem fácil de ser degustada, tem residual de açúcar. E também a Malbec, que é a clássica da Argentina. São vinhos que têm bastante compota, fáceis de degustar, médio corpo. E na Itália tem a uva Primitivo, que é uma das uvas que mais o pessoal tem iniciado no mundo do vinho, porque ela tem muita facilidade. É uma uva que tem residual de açúcar, é fácil de tomar. É isso pessoal, espero que tenham gostado do programa e até a próxima!